Mais uma vez... Ah não, eu não dei esse azar de correr em cima da granada não! E é isso ai meu povo, vou trazer para vocês aqui mais uma partidinha do beta do Black Ops 3 E agora eu vou tentar jogar de LMG, essa arma gigantesca, uma classe mais lenta pelo que eu posso perceber E eu mudei o meu especialista, agora eu estou jogando com o primeiro para ganhar um boost de velocidade Meu deus que coisa louca! Já morri para 2, já me... E ai o que que vai acontecer? Cadê? Alguém já notou! Que pena! E eu estranhando essa arma pra caramba! Caramba como eu posso errar quanto tiro! Demora! 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 Se esconde moleque! Mais! A granada! Olha! Fiz um pre-fire bacaninha! Opa! Opa! Peguei 3! Eu vou tentar pegar o pessoal de novo lá, porque eu sei que o respawn vai vir por aqui E agora eu peguei um overdrive, deixa eu usar essa habilidade para ver o quê? Epa! Mas o que que é isso? Mas é muito mítico! Eu estou muito rápido a morrer! Sem problemas da batalha para brigarem dos pressionais Eu já peguei em cima das minhas contraintes Apenas me abriu! É isso! Mas vem de frente! Lembre de novo! O combate! O combate! O indivíduo! O combate! O combate! Não tem o combate! O combate! O combate! O combate! Quanta gente! Eu não acertei ninguém, apenas alguns hitmarks. Agora eu vou tentar pegar... Cara, eu gosto de jogar de LMG nos Black Ops. Quase certeza de diversão garantida. Não rouba, não rouba, meu kill! Tentei pegar o cara robô que eu tava atirando, eu tinha que ter atirado muito de trás. Agora eu vou pegar ele por trás aqui, já que parece que esse bonito não saiu daqui ainda. Não, saiu. Vou pular e vou... Ó, mais uma vez... Ah não, eu não dei esse azar de correr em cima da granata, não! É, acontece no mundo. BATTERY DOWN! BATTERY DOWN! É isso aí. Esse jogo dublado deve ficar bem bacana, viu? Porque... Ele é um jogo... Bem falado. Os especialistas deram um tom bacana pro jogo, que... Criou uma personagilidade pros players que antes você não tinha. Você tinha... Esses... Você tinha esses personagens que... São os personagens que a gente joga, mas eles não eram... Toma! Não eram personagens que a gente sentiu uma empatia. Pre-fire do mal... Vai ressuscitar, não! Eu não sou maluco. Assustou? Olha... Agora eu vou correr. Vou pegar todo mundo aqui. Oh, Danna. Muito bom. Dei uma bobeirinha ali, morre. Peguei um pacote no inbound. O ator é neutralizado. Que arma lenta! Mas ela é lenta mesmo, que ela é boa de jogar. Eu tomei... Encabulado. Olha, eu liberei o... Caramba! Olha o cara de baixo. O varano no doze. Muito bom. É isso aí. Faz parte. Pessoal! O que é o cara? O cara atrás aqui, eu mirando pro outro lado. Como sempre! Caramba! Que que tá acontecendo nesse mapa! Que merda! Que merda! E acabou a partida. E acabou a partida. Eu fiquei negativo. Mas foi bom. Espero que vocês tenham gostado aí de mais essa partida do beta do Black Ops 2. Olha o meu brother e o Chacal pegando aqui o Ken. Ha ha! Dois Dashers. E ele acabou levando a melhor. É isso aí, galera. Até a próxima.